Olá, hoje terça-feira dia 29 de dezembro de 2015. Bem-vindo à TV Poços, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo agora na manhã desta terça-feira. À noite tem as reapresentações após o Telefatos e também após a meia-noite. Você, como sempre, é o nosso convidado principal para participar, fazendo perguntas, emitindo a sua opinião em relação aos assuntos que serão expostos nesta oportunidade. Hoje, dia 29, para começar, eu quero, não sou Hélio Scalvo, mas eu quero mandar um abraço também, super especial para minha mãe, Irani, que está fazendo aniversário, 72 anos, que Deus a conserve com saúde e tranquilidade para viver bons dias aí pela frente. Então, felicidades. E agora eu apresento o nosso entrevistado do dia, que hoje, aliás, falou em mãe, hoje é sogro também, próximo, Vicente Joaquim da Silva. Ele é vereador em Botelhos, hoje ele ocupa o cargo de tesoureiro na Câmara Municipal, mas já esteve por seis anos como vice-presidente, ocupando ainda, sim, a presidência em determinados momentos desse período. Tudo bem, Vicente? Bem-vindo. Tudo bem, bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Estamos aqui, né? Isso aí, satisfação ter ele aqui com a gente. Bom prazer, nossa. Segunda vez que o Vicente vem. É, é a segunda vez. E vai nos falar, fazer um breve resumo aí das atividades do Legislativo durante esse ano corrente. Hélio Scalvin também participa dessa edição com a gente, nos trazendo aí a sua colaboração. Tudo bem, Hélio? Bom dia, Zambrano. Bom dia, Vicente. Bom dia você de casa, logo cedo ligado aqui no Jornal do Sul de Minas. Mandar um abraço também para a dona Irani, figura fantástica, figura muito bacana mesmo. Criou o Fábio Zambrano, né, que não é uma coisa muito fácil entre nós aqui, né? E um grande abraço a ela, muita saúde, muita alegria, muita felicidade. Um ano novo repleto aí de muito amor e carinho. Eu queria mandar, o Zambrano ontem... Fazer aniversário nessa época é bom, porque acaba dando uma economizada para a gente, né? Junta presente de Natal, presente de aniversário. Ah, mas ela não deve gostar disso não, tenho certeza, viu? Quem faz aniversário quer receber presente, Natal é Natal. É, eu queria aproveitar, eu estive ontem lá no DME, energética. Eu fui lá a serviço, alguns assuntos relativos a uma empresa que eu represento aqui em Poste Caldas. E encontrei lá muitos amigos, viu, Zambrano? Muitos amigos, todos eles ligados aqui no Jornal do Sul de Minas. O Adriano, engenheiro civil. O Fábio Zincone, engenheiro ambiental. A Fabiana Generoso, que foi minha colega lá no curso de Direito, já faz sete anos que ela estava no departamento. Ana Paula, e eu cheguei a uma grande conclusão, viu, Zambrano? Se fala muito em dinheiro do DME, investimento, eu acho que o grande investimento e o grande capital que o DME tem é o capital humano. Pessoal extremamente competente, pessoal muito preparado, amigos de longa data. Queria mandar um grande abraço para todos e obrigado pela audiência. Eu tenho certeza absoluta disso, porque se não fosse por esse corpo técnico que o DME possui já há alguns anos, né? Algumas décadas de trabalho, muitas pessoas que estão seguindo carreira lá já há décadas mesmo. E só através desses profissionais que realmente o DME vem crescendo cada vez mais e conquistando um espaço definido aí no cenário nacional em relação à geração e distribuição de energia elétrica. E por outro aspecto também são eles que são principalmente o freio, né? Quando aparece, assim, alguma ideia muito estrambólica aí, dá uma contida nesse aspecto. Vamos falar com o Vicente aqui. Vicente, sabemos, eu sei principalmente que você tem um trabalho dedicado às questões da área rural, da zona rural, né? Você está sempre visitando os bairros, né? Os diversos bairros ali da zona rural, da área de Botelhos, que recebem a sua atenção e pedidos de consertos, de pontes, máquinas, estradas. É, principalmente nessa época, né? De chuva, aí as estradas sempre dão mais problemas. Mas quais são as principais demandas? Estradas, né? Estradas. Por ser, a gente ser um representante da zona rural, então eu sou mais cobrado nesse aspecto. Mas a gente sabe que as coisas não estão fáceis, porque hoje, conserto de máquinas e as máquinas dão os defeitos. Então, mas a gente corre atrás e está sempre em parceria com o prefeito e o chefe do departamento. Que, às vezes, a gente reclama um pouco do chefe do departamento, por algum motivo, fazer alguma falta de atenção. Mas isso aí a gente sabe que o município nosso é muito grande, mas tem mais de 1.200 quilômetros de estradas de terra, que não é fácil. É muito chão, né? E é um... mais ou mais vai indo até bem. Porque o nosso município é um município que nós não temos... nós não temos petróleo, nós não temos minério. Então, nós dependemos muito do café, produção rural, que vem o café, o milho, que até parece estranho, mas Botelhos, hoje, tem uma produção em sacas de milho mais que o café. Muito pouca gente sabe disso. Mas chega a produzir mais sacas de milho do que café. Agora que está entrando bem na região, também está sendo a soja. Já tem vários produtores trabalhando com soja, tem pessoas que trabalhavam com milho, agora está passando para cultivar. E soja no relevo, na montanha? Isso. Cultivo da soja e está indo muito bem. A soja no município. Eu leigo e achava que soja só podia ser plantada na planície, não é no plano. Não, não. Ele dá em terra seca também. De relevo também. É, isso. As terras do município é uma terra boa, terra mestiça boa, então está produzindo muito bem. A soja está entrando bem também no município de Botelhos. Sr. Vicente, eu queria fazer uma pergunta para o senhor relacionada com a conjuntura nacional. Todos nós sabemos que os municípios brasileiros todos estão com pires na mão, dependendo do governo que está quebrado, conseguiu quebrar o país. Como é que está Botelhos? Como é que está... O senhor é vice-presidente da Câmara, os seus pleitos junto ao prefeito municipal, que devem ser muitos, assim como de todos os outros vereadores. Aliás, o senhor, pelo que eu me apesquisa aqui, o senhor é o único vereador do Democratas lá em Botelhos. Como é que está o relacionamento? O senhor fez parte do grupo que elegeu o prefeito? Fiz. O senhor tem sido atendido? Como é que está a situação? Eu sou parte da lei, eu sou da situação. Mas lá não tem muito esse tipo de coisa, não. Ele procura atender todo mundo igual, todos os vereadores iguais, ele não faz muita essa diferença, não. Entre o situação e posição, não tem muito disso. Porque lá nós somos em sete da situação e dois da oposição. Mas, sobre a situação da prefeitura, a gente está com uma situação bem confortável, sabe? A prefeitura, hoje, ela fecha o ano sem dívida, está tudo legal, todas as contas pagas. Então, eu acho que na matéria teve bom. Por quê? Nós sofremos aí uma infração anual acima de 10%. E nós fechamos o ano com uma arrecadação menor do que a arrecadação de 2014. Você vê que caiu a arrecadação. Então, o prefeito teve que fazer um equilíbrio, porque ele não deixou de fazer obras, continuou fazendo, mas com uma certa cautela. Porque sabe que se extrapolar um pouquinho, ele entra no vermelho. Mas, portanto, que fecha positivo. Tem que segurar, né? Ainda bem que consegue fazer esse trabalho. Tem coisas que a população cobra, coisas que às vezes tinha fazendo, teve que cortar alguma coisa, mas se não fizesse isso, não fechava. Chama-se gestão, isso. O Gui conseguiu fazer gestão com os recursos que ele tinha e fez as obras que eram possíveis. Ele usou as armas que ele tinha, né? Exatamente. Eu só quero interromper o assunto, é rápido, mas é interessante o tema também. Algum tempo atrás, diversos veículos de comunicação, emissoras de TV, jornais, deram aí a cobertura, o destaque, que um empresário havia adquirido um avião sucateado para trazê-lo a Poços de Caldas. Houve até a expectativa de uma operação especial na estrada para a condução dessa sucata até aqui ao município de Poços de Caldas e, posteriormente, ele seria reformado e receberia a instalação de um restaurante. Mas o que aconteceu com esse avião? Você sabe? Eu também não sei e quero descobrir agora com essa reportagem que nós vamos assistir. Em 2014, nós mostramos a chegada do avião em Poços de Caldas. Foram utilizadas 11 carretas para o transporte da aeronave que tem 56 metros de envergadura. O projeto é transformar o avião num restaurante. Desde então, muita gente tem feito perguntas para saber se esse projeto realmente vai decolar. Atualmente, o avião está localizado em uma área na zona leste do município para montagem. A gente ficou uns 10 meses procurando a área, sabe? E a gente achou uma área toda, perto do carretão, uma área de empreendimento nosso, uma área adquirida pelo nosso empreendimento. E a gente está... estamos tocando agora em 2016. A gente já deve prever a data de entrega no segundo semestre e tal. É um sonho, né? É um sonho que nunca acaba, pois é um projeto muito grande e delicado. Pois a montagem desse avião não é qualquer pessoa que faz a montagem, porque nunca ninguém montou o avião, a não ser que é a fábrica. Então, a gente pegou um pessoal de São José dos Campos, onde eles vão vir agora no começo de janeiro, para poder dar continuidade nesse projeto. A ideia é que quando o empreendimento ficar pronto, ele possa receber 300 pessoas, não só em seu interior, mas em toda a sua volta. De acordo com o empresário, por dentro o restaurante será todo temático. No mês de janeiro, os trabalhos de montagem devem ter início e com duração de 60 dias. É uma empresa de São José dos Campos. Eles são aposentados da Embraer. Porque não foi fácil, porque é igual como eu te disse, montar um avião não é qualquer pessoa que monta, né? Então, é um pessoal, é uma equipe especializada só em isso. Eles vão vir agora em janeiro com equipamentos deles e tal. Provavelmente até março de ano que vem ele vai estar em pé. Aí a gente vai começar o planejado, a alvenaria. Então, é um processo delicado, porque todo processo, todo delicado é pouco. Eu acho que todo cuidado é pouco, é uma área de segurança. A gente não divulgou o local do avião ainda, por quê? É uma área de segurança. O avião é de 1979 e tinha capacidade para receber 274 passageiros. Todo empreendimento deve ter um valor alto e a expectativa é que ele fique pronto no segundo semestre de 2016. Já faz uns três anos que eu tenho esse sonho. Eu acho que o mais difícil eu consegui foi a compra da aeronave, porque essa foi a última aeronave que foi comprada em um leilão. Porque essas aeronaves não tem mais, porque teve um processo da massa falida deles, então eu fui ao leilão e comprei essa aeronave. Então, esse empreendimento meu vai ser o único. Tem outros aviões restaurante pelo mundo, mas como o maior avião restaurante do mundo vai ser aqui em Posto de Caldas. Então, é um sonho e quando é sonho, sim, o investimento a gente deixa. É lógico, é um investimento alto, é um investimento alto, sim. Mas o retorno com a cidade turística, igual ao Posto de Caldas, será gratificante. Sem dúvida nenhuma, essa notícia, desde 2014, que nem o proprietário disse, já começa a gerar expectativa nas pessoas. Todo mundo quer ir jantar, almoçar num avião, que é um restaurante. Sem dúvida nenhuma, vai ser um atrativo turístico aqui para Posto de Caldas. Vem agregar muito aqui ao município. Desejamos que o empresário tenha boa sorte e que consiga, em breve, realizar a reforma necessária para poder fazer a instalação adequadamente. Se você quiser participar, especialmente você de Botelhos, hoje estamos falando com Vicente Joaquim da Silva, Vicentinho, e ele é vereador do município. Se você quiser participar, o nosso telefone 3721-6955 está disponível. Na rede social, o endereço é o facebook.com.br Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande a sua participação para a gente. Voltaremos em instantes. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, a realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos, no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim. Nós somos para você. Nós somos AX Telecom. Bem-vindo à Central de Certidô em Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidô em Certidô em Certidô em Central de Certidô. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de poços e região. Venha para a Central de Certidô em Certidô em Certidô em Certidô. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidô em 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 Certidô. O lugar do seu certificado. digital. Pensou em pneus, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento? Sua única revenda autorizada Michelin em Poços. Todos os produtos para o seu veículo com a garantia de profissionais treinados pela Michelin. Michelin é só na Britos. Avenida Caetano Petri, 224 Jardim Country Club, em frente ao atacado Vila Nova. Catarina no restaurante Pizza Bar. Um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea. Pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de três ambientes, deck, salão principal e mezanino. Oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais. Treliças, pregos, arames, telas para alambrado, capião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no trevo do Parque Pinheiros. Telefone 3716 5050. Poços de Caldas. Migoto, joias e relógios. Vendas e concertos. Fabricação própria de alianças e com o melhor preço em 10 vezes sem juros. Rua São Paulo, 214 Centro. Poços de Caldas. 3537 218071. Música Colégio Nini Mourão Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino de qualidade para um alto desempenho, equipes de educadores preparados, atividade extracurriculares, infraestrutura completa, material didático com metodologia inovadora, instituição de destaque no Enem 2015, programas estudantis para a formação integral. Venha para o Colégio Nini Mourão. Escolha bem a escola de seu filho. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas 2016. Informações 37296520. Eita colégio bom! Venha conhecer! De volta com o Jornal do Sul de Minas nesta terça-feira, dia 29, hoje entrevistando o Vicente Joaquim da Silva, o Vicentinho. Ele é vereador do município de Botelhos e é também taxista, né? Ah, sim. Trabalho... Isso. A função profissional dele é exatamente trabalhando como motorista na praça. E isso é uma pergunta muito interessante porque remete exatamente a essas obras que foram feitas lá, promovendo uma melhoria na acessibilidade do município. Muitas ruas foram melhoradas na área urbana do município. Isso aconteceu, é fato mesmo ou ainda precisa de melhorias nesse aspecto? Tá certo. Tem coisa que não... Tem rua que não terminou ainda na parte estrutura da cidade. O que é que está fazendo? Asfaltamento, calçamento... A retirada dos bloquetes e pedras, calçamento, ruas que eram calçadas com pedras, outras com bloquetes, foram retiradas e feita toda a preparação e feito o asfalto. Então, isso no começo do ano fez uma quantidade grande, fez várias ruas, Tonico Romão, João Pedro e todas as travessas foram feitas, Rua da Saudade, todas foram feitas asfalto. Agora, tem a 13 de Maio, que é a questão do povo de Botelhos, era a Rua 13 de Maio. Porque a Rua 13 de Maio, ela é considerada a maior rua de Botelhos. Ela pega no Botelhinho, passa em frente ao hospital e sai até lá pra lá da Copasa, tudo é a 13 de Maio. Ela foi feita 50%, foi feita no começo do ano, terminou tudo, acabadinho, serviço até muito bom, ficou muito bom. E os outros 50% ficou dependendo dos recursos que vêm do governo. Em Maio, a Prefeitura já tinha licitação, tinha tudo em dia. Meio de junho e julho, a verba da Prefeitura, o que toca da Prefeitura, já estava preparado, aguardando a verba que vem de fora, estadual e federal. Que só liberou em outubro, fim de outubro. Quando liberou, começou a obra. Começou a obra, fez a terra pra na chuva. Quando estava na hora, já finalizando, veio a chuva. Aí teve que parar. O que aconteceu? A Prefeitura agora teve que fazer um trabalho de cascalhamento na rua. cascalhou porque viu que não ia dar mais, o prefeito mandou suspender agora, nesses últimos dias, mandou, falou, não, não tem como tocar a obra por causa do período chuvoso. É, faz um trabalho paliativo. Isso, aí deu uma acertada lá, mas isso está atrapalhando muita gente, é claro, porque quem que não, na época de festa, ter barro na porta da casa, ninguém quer, né? Mas isso aí não foi grande parte da Prefeitura. Porque tem pessoas que falam, ó, mas a Prefeitura deixou pra começar na hora errada, começou na hora do chuvoso. Não foi da Prefeitura. Porque em julho, a verba da Prefeitura estava pronto, tudo no jeito, pra licitado, tudo certinho. Mas não veio a obra. Que ainda teve, bom que ainda veio, né? Porque teve muitas obras federal e estadual que, de outras cidades da região que a gente sabe, que foi suspensa, a verba não veio. E nós ainda deu sorte que ainda, assim que passar, está programado, se a chuva dá uma estiada, eu creio que agora no segundo, segundo semestre do ano? Semestre agora, não, não, agora no mês que vem, a partir do dia 15. Então aí no início do ano. No começo do ano, já começa de novo. Aí já vai desenvolver de novo. Na outra pergunta... Para fazer o término, que agora já está numa fase bem, faltando pouca coisa. A outra pergunta que eu fiz para o senhor, o senhor deu uma declaração aqui, que é, sai do padrão das prefeituras do Brasil, né? O senhor disse que a prefeitura de Boteiros fechou o ano zerada, né? Poste Caldas, por exemplo, guardadas as devidas proporções, mas também mantendo as devidas proporcionalidades, a Poste Caldas vai virar um ano com cerca de mais de 30 milhões de reais de dívida com fornecedores. Muita gente aí abrindo o bico, né? À beira da falência, porque presta serviço para a prefeitura e não recebe. Não recebe. Então a gente fica feliz em ouvir que uma cidade, embora pequena, né? Mas também com todos os seus problemas, ela consegue fechar o ano dentro da racionalidade econômica e financeira, né? Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, com relação à iluminação pública, eu fiquei sabendo que teve algumas melhorias, como é que está essa coisa da iluminação pública lá? O senhor sabe, tem alguma notícia para os moradores lá de Boteiros? A iluminação pública, agora ela deixou de ser, a urbana deixou de ser obrigação da CEMIG, passou para a prefeitura. E a prefeitura, então, contrata uma outra empresa terceirizada que faz o trabalho. Inclusive agora está tendo, teve agora essa semana passada, já está tendo esse mês de dezembro e vai continuar colocando aonde que estava faltando. Matéria de postes, iluminação do modo geral. Agora em janeiro vai ser colocada a iluminação no Distrito Industrial e os bairros que estiver faltando, porque você sabe, sempre tem alguma rua que está faltando um poste, a rua que aumenta. Está sendo tudo colocado agora, eu creio que em janeiro fica, coloca em dia a situação da iluminação. Boteiros com luz nova. É, com luz, não vamos dizer com a luz nova, com a administração nova, que agora está sendo administrada pela prefeitura. Você falou do Distrito Industrial, o que tem no Distrito Industrial? Qual é o foco de Boteiros nessa questão do desenvolvimento mercadológico, industrial, geração de empregos? Hoje, nós temos lá um distrito bem reduzido. Ainda tímido, né? Tem, tem lá uma fábrica de papel que ela emprega bastante gente. Nós temos uma fábrica lá de cestas, que é a Branca Cesta, que é uma das maiores empregadoras. Cesta de quê? De Vime? De Vime, de Taquara, tudo faz cesta e eles têm um quadro de funcionários muito grande. E é um trabalho muito bem feito deles. Agora, esse Distrito Industrial, que está para ser iluminado também, fica ali na Avenida Augusto Milani, onde vai ser construído uns galpões pela prefeitura. A intenção da prefeitura é construir 15 ou 16 galpões. Deixar pronto e passar para as indústrias que interessar, colocar a sua indústria lá. Que seja, a gente pensa em confecções e daí por diante. Coisas que dão serviço para as mulheres também. E outros ramos, né? Claro. Os empreendedores podem procurar a prefeitura e tentar isso. Já vai ser colocada a iluminação. Então, a gente vai, ele, acho que este ano que vem, o prefeito pensa em já deixar uns galpões prontos para que possa ser utilizado e atrair indústria para Boteiros. Muito bom. Vai, Ana. Não, eu gostaria de saber do senhor, com relação ao 13º lá de Boteiros, como é que está a situação? A gente tem visto na mídia, na grande mídia, muitos municípios do Brasil atrasando o seu 13º, mesmo os salários, já municípios atrasando 3, 4 meses os salários, os funcionários aí bravos, e também com relação à saúde, muita gente vendo as coisas lá no Rio de Janeiro, muita gente reclamando. Como é que estão esses dois setores, com relação ao 13º ou em relação à saúde lá de Boteiros? Lá o pagamento dos funcionários é pago sempre no dia, no último dia útil do mês. Foi pago, todos, está todos pagos, e o 13º foi pago em torno do dia 15. Eu não tenho o dia certo, mas foi em torno do dia 15, foi pago todo o 13º e salário está tudo em dia com os funcionários. E a saúde lá, como é que está? A saúde é um caso bem complexo, o negócio de saúde, porque a saúde hoje nós estamos vendo. Eu acho que vocês tiveram a oportunidade de vir ontem, não sei se vocês já assistiram. Parece que em Brasília, o hospital abrindo dois dias por semana, né? Exato. É um absurdo, é um desrespeito. E no Rio, né? Você viu a situação mostrando ontem, uma reportagem muito grande. Então, se for comparar com essa base, a gente não pode reclamar, não. O nosso município dá uma assistência muito grande aos pacientes que têm tratamento fora. Nós faz, leva paciente, o nosso convênio mais é com Alfenas. É referenciado por Alfenas. É referenciado em Alfenas. É pertencente a Cislago. O Ribeirão, nós levamos muito paciente para Ribeirão, hoje diminuiu muito Barretos, foi a do Caconda aqui, né? Que tem favorecido muito. Então, o transporte, a prefeitura faz todo o transporte das pessoas que é atendido pelo SUS. Todas as pessoas entram. Precisou de um tratamento fora, a prefeitura disponibiliza. Branca, leva, sem problema. Lá dentro, a gente tem um hospital lá que a gente sempre quer que melhore. Mas dentro do possível, está sendo atendido. Nós temos uma demanda grande lá também sobre negócio de botelhos não ter, não faz parto, não nasce criança lá. Essa é uma coisa que é bastante... Não tem referência obstetrícia. Não tem lá, porque nós não temos uma obstetra lá dentro de botelhos, porque não tem como você ter uma obstetra fora da cidade atendendo. Você acha que corre o risco de botelhos diminuir a população? Porque os mais idosos vão morrendo se não está nascendo gente? Vai nascendo, nascendo fora. Isso é ruim, não é bom. É porque se não rense, muitas vezes registra fora. É claro, mas nasce fora, mas acaba registrando lá, né? Mas, Lu, então a gente, dentro do possível, a saúde vai indo bem. Tem a Policlínica, que atende geristinho, atende todo mundo lá. É um número alto, eu não vou poder falar, porque eu não trouxe anotado. Mas é um número muito alto de atendimento por dia na Policlínica e no hospital e os que atendem de fora do município. É pequenas urgências, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas isso é importante, manter esses convênios e esses atendimentos aí na região. O hospital de botelhos tem uma administração muito séria, porque ele é filantrópico e ele não é da prefeitura. A prefeitura tem o repasse, inclusive agora a prefeitura até aumentou o repasse agora para ajudar para pagar o décimo terceiro dos funcionários do hospital. Foi aumentado o repasse. Mas isso é importante porque tem que manter ele vivo, né? Mas a prefeitura lá não tem conta e ainda dá dinheiro para o hospital, olha que beleza. Ele aumentou o repasse este ano. Só um guide. É. Eu quero fazer um breve intervalo, é rápido, voltaremos em instantes. A Coopama é excelência em gestão pelo segundo ciclo consecutivo no Prêmio SISCOP, órgão que representa o cooperativismo nacional. Este é um reconhecimento a quem planta soluções todos os dias com a fidelidade e contribuição de seus cooperados. Um novo ano surge em nossas mãos a cada manhã. Vamos juntos plantar e colher um futuro de sucesso e desenvolvimento. Boas festas! Coopama. Soluções no agronegócio. Até o Noel! Já comprou no Natal da Carneiro Casa e Construção? Confira! Piso Lume 48x48, apenas R$ 8,99 o metro quadrado. Revestimento Lume 33x51, só R$ 8,99 o metro quadrado. Telha Eternite Vogatex, apenas R$ 11,99 cada. Aparador de grama Tramontina 700 watts por apenas R$ 179,00. Lâmpada LED Tachibra 6 watts, só R$ 19,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos também Construcard. Carneiro, casa e construção. Para você segurado e não segurado, chegou a Porto Seguro Centro Automotivo. Alinhamento e balanceamento, suspensão, freios, manutenção de ar condicionado, injeção eletrônica, correia dentada, óleo e filtros. Venha conhecer a Porto Seguros e faça sua revisão completa com equipe treinada e melhor atendimento. Porto Seguros, Avenida João Pinheiro, 1081, Fone 3715 9550. Vila Boge, seu café com mais sabor. Papai Noel trouxe a maior promoção do ano, Big Natal. Sua piscina completa e instalada com 20% de desconto. Oportunidade mágica de ter a sua Ic com 20% de desconto. Ic, é fácil ser feliz. Avenida Presidente Venceslau Brás, 3100, 3721-3866. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade. São os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano. Valores para a vida. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza. Desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento. E receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e contenciabilidade. A DME Distribuição faz com que a energia chegue até a sua casa com a melhor qualidade. Mas para que o ano novo seja realmente diferente, precisamos contar com você. Deixe a magia acontecer. Abrace, compartilhe sonhos, fé, esperança, alegria e amor. Porque o nosso trabalho é fazer com que a sua vida seja iluminada. O seu é deixar que a magia aconteça. DME e Prefeitura de Poços de Caldas. De volta com o Jornal do Sul de Minas, estamos nesse terceiro bloco. Hoje entrevistando Vicente Joaquim da Silva, vereador de Botelhos. Vicente, quais foram, assim, de forma resumida, as principais conquistas que você acredita o município de Botelhos ter alcançado aí com o apoio da Câmara Municipal? Olha, uma das coisas que a gente teve lá, que foi muito bom, foi as antenas de celular da Vivo, que foi colocado, uma antena no distrito de Palmeirau e São Gonçalo. Foi uma coisa muito boa para a população. Outra coisa, com a parceria da Prefeitura, mais Prefeitura de Poços e mais o Estado, a recuperação da rodovia Poços-Palmeirau. Verdade. Que hoje ela é estadual, né, que ela é bancada pelas prefeituras, que hoje não é mais. Botelhos-Palmeirau, Palmeirau-Botelhos, de Botelhos a Palmeirau, Palmeirau a Poços. Então, hoje é pelo Estado. Foi uma grande coisa que foi conseguida, que foi neste ano. Também a gente teve ali vários polos esportivos, o de São Gonçalo foi feito, coberto, a quadra está coberta. Está construindo a quadra João de Souza, que deu uma parada, pelo motivo da verba. O Estado está parado, mas vai continuar. E na parte de... a gente conseguiu lá também, muito na parte de... dos veículos. Mas isso já foi no ano passado, que a Prefeitura conseguiu uma quantidade grande de veículos. Até eu tinha anotado aqui, porque Botelhos também recebeu máquinas do PAC-2, né? Isso, do PAC-2 veio patrol, uma patrol, veio uma reta escavadeira, veio um caminhão de lixo, veio um basculante, veio... tem mais um... os ônibus escolar, vieram três ônibus escolar e carro da saúde e educação. Então, foi uma reestrutura boa na parte dos veículos. A Dilma veio aqui e utilizou poços de caudas como estrutura para distribuir. E acabou favorecendo os municípios aí, teve um aspecto positivo nisso. É, foi aqui mesmo. Não sobrou nada para posicionar. Não, para posicionar é só a dívida da festa. Certo. Vou perguntar para o senhor, com relação... a gente tem visto aí no país uma grande movimentação, uma grande preocupação com os casos de dengue, zika vírus, essas coisas todas. Como é que está esse treinamento dos agentes de saúde? E se tem algum caso constatado de dengue ou de outro tipo de doença transmitida por esse mosquito lá em Botelhos? Olha, esse caso aí hoje é um caso grave no país, mas lá em Botelhos a gente... os agentes trabalham firme, a gente vê direto, eles estão na rua, até nós mandamos agora há pouco tempo, como fiz pela câmera, pedindo se já tinha algum caso confirmado e me responderam que não, que não tem caso confirmado de dengue em Botelhos, não tem ainda. Então, graças a Deus, nós não temos esse problema ainda. Tomara que realmente não tenha, né? É. Que continue assim. E é importante manter sempre uma campanha ativa de educação... Isso. ...para preservar esse índice zero aí, né? Na realidade, a população é que é a principal responsável por isso, fazendo a sua parte, não deixando água acumulada em recipientes, colocando terra nos vasos, aquelas coisas que a gente sabe e que são muito importantes de serem feitas, né? As precauções, exatamente. Vicente, eu quero agradecer a sua presença, a sua participação com a gente, desejo aí uma boa continuidade no seu trabalho em 2016, que seja um ano de vitória, né? Muito obrigado. Obrigado. Felicidades, grato aí pela presença. Eu quero, antes de eu despedir, eu acho que não posso deixar de deixar o abraço para a dona Irani, né? Claro. Na Irani. Mandamos um beijo no início e a gente manda outro no final. Essa semana teve com a gente, o dia de Natal teve com a gente na minha casa, lá. É um prazer sempre receber ela, a dona Jairinha também, mandar um abraço para ela, que é a irmã dela. Obrigado. E desejar a todos um feliz ano novo, com muita saúde, conquista. Fábio, muito obrigado. Hélio, muito obrigado. Obrigado. E desejar um feliz ano novo a todos, com uma de botelhos, que Deus ilumina a vida de cada um. Recentemente, o diretor-geral da TV Poços, Hildeo Pereira, também recebeu da Câmara de Botelhos o título de cidadão botelhense. Isso, foi. E o Jornal do Sul de Minas e a própria TV Poços é, sem dúvida nenhuma, um canal disponível para divulgar as notícias de botelhos. Conte sempre com a gente. Ah, muito obrigado. Tá bom, Hélio. Eu queria aproveitar rapidamente, Fábio Zambrano, já que você falou da homenagem ao Deu Pereira, né? O presidente da Câmara, Cleiton Isete Figueiredo, o Eduardo, o vereador, o Luizinho da Ambulância, Cleiton do táxi, taxista, dois taxistas. Dois, é. O Divino, que é o nosso entrevistado de hoje, o Divino e o Carlos Martins Junqueira, que formam a Câmara Municipal de Botelhos. Parabéns pelo trabalho. Bom ano novo a todos que estão nos assistindo aí. Um grande abraço para o meu amigo Fábio Zambrano. Até o ano de 2016. Não, você volta essa semana. Ah, eu volto ainda, tem razão. É depois de amanhã. É jornada dupla. É isso aí. Grato pela sua participação também, Hélio. Agora ambos estão convidados a saborear o Café Vila Monge. Eu me despeço desejando uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agradecimentos Pedro Negri